Conheça a sirene de alarme ZigBee de casa, modelo EKN HT3017, com ela tem uma maior interação com seus equipamentos de segurança, extremamente eficaz para repelir um intruso da sua casa. Na caixa do produto você vai encontrar uma sirene de alarme, um cabo USB para micro e um manual. Para adicionar um produto ZigBee ao Ruby, você precisará colocar o dispositivo em modo de pareamento. Inicie o pareamento no Ruby Casa. No aplicativo do Ruby ZigBee inicie o processo de pareamento. Geralmente, você encontrará uma opção para adicionar um novo dispositivo ou um botão de pareamento no aplicativo. Aguarde o Ruby ZigBee detectar o dispositivo. Coloque a sirene de casa ZigBee em modo de pareamento. Nomeie o dispositivo. Após a detecção bem-sucedida, você pode nomear o dispositivo para facilitar a identificação. Escolha um nome significativo que o ajude a distinguir o dispositivo no aplicativo. A eCasa dispõe na linha de segurança sensores de abertura e fechamento de portas e janelas, sensores de presença que deixam sua residência mais segura. Comando de voz. Gerencie seus dispositivos através do comando de voz, compatível com as principais assistentes virtuais do mercado. Conta com configurações de volume com 3 níveis altos, médio e baixo. Duração de tempo do alarme com até 9 minutos de ação interrupta. Possuindo 18 tipos de campainhas para sua escolha. Agendamentos. Defina os horários de funcionamento dos seus dispositivos. Controle por aplicativo. Monitore e controle seus dispositivos através de seu smartphone. Mesmo sem sinal de internet. Funciona. Funciona sem eletricidade. Volume do alarme. 90 db, 1 metro.